Então veio de casa a parada da política, né? Sempre me envolvia, era de me posicionar, de vir nas ideias e tal, mesmo criança. E aí no colégio eu comecei a me envolver no movimento estudantil, dentro da minha escola. Aí veio uma vereadora que é ligada aí ao que tem de mais conservador hoje na política do Rio Grande do Sul, é da Brigada Militar, e veio no discurso, nos dá um enquadro. Vou dar só um exemplo, tá? A prefeitura de Porto Alegre devolveu no ano passado, ou seja, não gastou mais de 700 milhões de recurso público. O orçamento total do desastre de Porto Alegre é 10 bilhões de reais. Por que isso não tem falta de projeto? Por quê? Aí que a gente pergunta, por que não fez o investimento lá? Salve, salve, meus camaradas do Podbar Resenha de Bar. Aqui no Dona Maria Bar Cultural, que fica na Rua do Parque 183. E sempre levando vocês, né galera? Acompanha a gente lá, né? No YouTube, no Instagram, no produção, em todas as plataformas, né? É isso. E hoje... Né, Tubino? Hoje o papo vai ser diferente. Hoje é papo de favela, né? Hoje é papo de favela, né? Hoje... Hoje os cunis... Hoje nós vamos estar bem representados. Presenta o nosso convidado, Tubino. Estamos aí hoje com essa ilustre presença do Matheus, Matheus Gomes, nosso vereador de Porto Alegre. Antes de tudo, cara, antes de a gente começar a conversar contigo, agradecer a tua presença aqui. Tô vendo que tu é um cara totalmente humilde, acessível. Muita gente é representada por ti, cara. Queria te dar os parabéns pelo mandato. E queria começar a conversa contigo aí, começar a trocar uma ideia. Tô aí falando um pouquinho da tua vida, como é que tu entrou na política aí, como é que tudo aconteceu, né? Tu veio da onde? Tu foi como? Aonde é que tu chegou? Trocar essa ideia com nós, começar uma resenha aí. Claro, vamos embora. Satisfação tá aqui com vocês. Bud. Nós. Satisfação é minha. Rafael. Estamos juntos. Cara, eu até passar pra vocês, eu sempre olhava o Matheus de longe pra ele é bonito, pra Dedéu, né? Ah, me pegou os dreads. Boa, meu. E eu sempre tinha vontade de ter dread em produção. Por que que não conseguiu? Não vem, não vem. Não vem. Vindo do ano, quando vem a gente negociou. Ah, desporta aí. Mas e aí, Matheus? Fala pra nós, meu irmão. Eu, satisfação máxima tá aí com vocês e pra gente poder trocar essa ideia aí, né? Falar um pouco mais. Tu veio da onde, cara? Onde é que tu te criou aqui em Porto Alegre? Como é que é a tua hora? Cara, eu me criei ali na Zona Leste, entre Jardim Botânico e Partenon. Morei ali quando criança, né? Minha mãe e... Minha mãe, na verdade, vem do interior. Minha mãe e meu pai, os dois, né? De onde vieram? Minha mãe vem de Bagé. Uma família negra, pobre, da região, né? Passado lá é bem duro. É? Recentemente até eu tive em Bagé. Nunca tinha ido lá. Capaz, cara. Não, nunca tinha ido. Ô, cara, eu tive em Bagé. Põe, é uma cidade bacana, é pra Nelhéu, né, cara? Pois é, meu. A gente tá nessa corrida agora de pré-campanha, né? Sim. Indo em vários lugares, aí acabei chegando lá em Bagé pra reunir com o pessoal que vai construir a nossa candidatura por lá. Semana passada, nós falamos, né, o cara de Bagé? O Bagé tá tomando conta do Põe de Bá. Mas a minha mãe veio de lá, só que aquela coisa assim que nunca quis muito ter um contato, né? Porque é... História de vida é difícil, né? O passado lá não era muito bacana, né? Uma cidade que, da forma como eu sempre entendi ela, muito nesse lance de desigualdade, né? Sim. No caso da minha família, todas as irmãs da minha mãe foram empregadas domésticas, né? Trabalhando em casa de família, aquela situação lá, né? Povo com muito dinheiro, pá, toda aquela situação. Saíram de lá, acabou chegando aqui em Porto Alegre aí por uns 20 e poucos anos e conheciam meu pai, que vem de Uruguaiana. Uruguaiana. Isso. Família que já tinha um pouco mais de condição, assim, não muita, mas ele trabalhava na CRT, na época, né, na telefonista, pá. Às vezes casaram. E foi morar ali naquela região. E foi morar ali naquela região? E foi morar ali naquela região? É, a minha mãe aí, ela saiu dessa parada de trabalhar como doméstica, né? Direto. E começou a trabalhar com comércio. Lá em Bagé? Não, aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Já está em Porto Alegre. Na questão de estar ali vendendo roupa e tal, sempre naquela região ali no Mui de Vento. Sim. Mui de Vento, Bonfim, trabalhando nas lojas por ali. Então, agora se aposentou assim nessa condição. E é aquela correria de comércio, né? Vender roupa, bater meta, um atendimento direto, assim, é um negócio que é bem sacrificante também. Então, acredita que eu trabalhei dez dias de vendedor e nunca vendi, nada nos devem me mandar. Ah, tudo legal. Vai, tudo não é com a gente. Vai, a minha coroa tem o dom. Tem que ter o dom, né? Vai, vendedor, ainda mais se aposentou como vendedora. Aí é dom, velho. A minha coroa tem o dom da venda ali. Mas foi entrando, foi dando sorte. Na região toda ali, né? Ela sempre fala isso, né? Uma das poucas mulheres negras ali trabalhando no Mui de Vento, né? Ah, na região, né? Nas lojas ali, onde ela acabou construindo a vida dela. Carreira, carreira. Porque é bem difícil, né? Tá ali, falando com moda, vendendo sempre pra gente que tem uma condição financeira... Muito melhor, né? Infinitamente melhor, né? Mas a minha história vem dessa junção aí. Doutorinara, Moisés, meu pai, que saiu da CRT, depois a empresa foi privatizada, né? Foi demitido, pá, e começou a ser barbeiro. E ele tem uma barbearia ali na Barão. É, na Barão? Uma barbearia ali na Barão, perto da Valparaíso ali. Pô, já cortei, mas eu ganhei a barbearia ali, hein? Ah, é! Quem passou pela região ali, cabelo, já não cortou, né? Ah, Barão. Pô, cara, depois de ser prontinho, aquela área ali. Ele é bom, vereador. Ele é bom. Ah, eu fui feliz. E aí, continuia. Não, vamos lembrar disso. Tá bom, mas o papo é bom, meu. Não, não, ok. Ele é bom, meu, ele é bom. É um lugar que... Eu vi a mudança do bairro ali, né? Aham. Porque eu fui pra ali, criança, né? E depois que veio o shopping ali, o... O Bourbon. O Bourbon. Região, tudo começou a se modificar, né? Mudou o perfil ali. Cara, eu conto umas histórias ali pra turma. Hoje, que o povo nem acredita, mas tinha uma cena ali do rap, eu me lembro. Eu era criança, sei lá quantos anos eu tinha. E eu tava indo jogar uma bola na redenção. Aí fui pegar o ônibus ali na Guilherme Alves e tava vindo o Sandrão, o Elião do RZO, a Degralir, todo mundo. Porque tinha rapaziada que fazia um rap que ficava ali pra cima, ali. Sim, sim, sim. Do Morel. Do Morel, exatamente. E o povo tava conectado. Então, circulava muito essas coisas ali no bairro. Hoje já tá um pouco diferente, entendeu? Então, já é a forma. Mas eu não tô mais morando ali também, né? E, enfim. Tá ali que eu fui me criando e me conectando, obviamente, com isso. É que, na verdade, na antiga, né, cara, essa galera, essa galera, nossa galera, na verdade, né, ela sempre foi botânico, cara, até eu procurei hoje, né, ali na rua, que é o Moins de Vento, que é ali na rua Liberdade, chama. Tem a casa do Gilson, que era a família do Gilson, do Orneles, que são os últimos quirampolas que ali era uma região quirombola, ali, né? Aliado? Então, porra, carinha, é botânica, essa área aí sempre foi. A minha dina é do Monte Serrá, né, porra. E a Mauro de Castro conta bastante história. Exatamente. A Mauro sabe tudo ali. É, sabe usar mais três horas. A Mauro conhece. A minha dina ali também é a mesma situação. Ela vem lá de baixo, lá de Bagé, fronteira do Uruguai. Veio pra Porto Alegre e foi parar onde? Foi parar ali no Monte Serrá. Mas eu tenho minhas lembranças antiga, casinha de madeira, pá, parar no mil. Jafu, porque era antiga colônia africana. Exatamente. Tem que saber, né? Exatamente. Estudando e fui entendendo. Ali era antiga colônia africana, né? Eu ia entrar nessa questão aí, cara. Eu vi que tu é um dos primeiros cotistas, né? Como é que foi essa parada aí do estudo, cara? Tu é mestre em história. Eu fui da segunda turma de cotistas da Ux. Em 2008 começou as cotas, eu entrei em 2009. Porra, caralho. E entrou em história, tipo, ah, vou fazer a história ou tu já curtia a parada? Na real, eu entrei em ciências sociais. Olha aí. Porque, até respondendo a tua primeira pergunta, eu já tinha um envolvimento com a política no colégio. Na verdade, desde casa. Porque o meu pai e a minha mãe, eles eram militantes de direitos. Pois é, eu ia te fazer essa pergunta. Teu pai que veio do braga da CRT. Tua mãe, vem o deles, exato? Não, veio de casa. A minha política, na verdade, começou em casa. Porque o meu pai, ele era sindicalista ali. Da CRT. Da CRT, é claro. Então, ah, sempre envolvido com, na época ali da minha infância, eram as mobilizações contra a privatização da CRT. A CRT foi privatizada em 96, por aí. E, ali, eu nasci em 91, tem 30 anos. Então, minhas primeiras memórias, assim, de política é toda aquela interrupção em casa. Ah, vai privatizar a empresa, vai ser demitido, não sei o quê. Toda a situação. E meu pai era militante, afupe, petista. A minha mãe também. E já tinha, também, envolvimento ali com o movimento negro e tal. Porque a minha mãe é negra e o meu pai é branco. Então, cada um ali, a sua maneira, sempre envolvido com a política. Sábado, a gente fez o lançamento da nossa candidatura, estava lá o Olívio. A primeira campanha que eu fiz, real mesmo, tá ligado? Eu tinha sete anos, foi aquela que o Olívio foi eleito governador. E eu saía do colégio de manhã, minha mãe estava trabalhando. Eu ia para a rua com o meu pai, fazer campanha. Eu tenho uma, na eleição que o Lula foi eleito, em 2002, e eu não tenho essa foto. Porque eu perdi ela, na verdade. Estava lá na sede do PT antiga. Mas tinha aquela parada do PTzinho, né? Sim. As crianças do PT, eu era daquele grupo ali. Era do grupo. Era do PTzinho. É, do PTzinho. Aí, vinha o Lula, pá, todo mundo puxando a caminhada e as crianças na frente, né? Aham. Eu estava ali no meio ali. Estava ali a Jota, não. Tá ligado? Então, veio de casa a parada da política, né? Sempre me envolvia, era de me posicionar, de vir nas ideias e tal, mesmo criança. E aí, no colégio, eu comecei a me envolver no movimento estudantil. Sim. Dentro da minha escola. Aí, quando eu vi, começou uma greve no colégio. Os professores de greve, eu falei, não. Ah, vou organizar o movimento estudantil aqui no colégio, pá, vamos apoiar os professores aqui que estão em greve. Sim. Pô, foi a favor dos professores, por um lado dos professores. Aí, virei de uma hora pra outra, não. Entrei de cabeça no negócio e não saí mais, não. Estava no colégio, terceiro ano. Os professores entraram em greve. Os caras ganhando mal. A causa era justa. Cabe. A gente pegou e falou, o estudante tem que apoiar, entendeu? E conseguiu fazer o pessoal, vamos movimentar o colégio aqui. Aí, montamos umas reuniões ali no MSN, aquela coisa, pá, que tinha na época. Foi. Juntamos um grupo no colégio e, dali, eu fui me envolvendo e tal. Era o governo Ieda, na época, né? Era um governo bem ruim, né? Para os professores, para a educação. E nós não paramos mais, não. Não foi. Aí, isso aí foi em 2008. Aí, peguei e entrei na URGS em 2009, já direto, né? Todo o contexto dentro da universidade era foda, não é? Tipo assim, era bem diferente do que é hoje. Vou te dar um exemplo. Eu entrei na URGS, primeira semana de aula. Eu, era isso que eu estou falando para vocês. Eu era um cara pagode, puro, usava brinco, pá, cabelo, né? Sim, pagodeiro. Roupa da moda na época, camiseta rosa, colorzinho aquele de coco. É que eu estou trititando. Quando eu, meu tempo de pagode, ô, Matheus, eu usava bota catingueleta. Não sabe o que é bota? A botinha, com bico quadrado. Essa aí eu via no Sabadão Legal. E a calça amarela. Essa é do teu tempo, né, produção? Ah, é. Essa eu via no Sabadão. Não, mano, eu cheguei na URGS assim. Sim. Que tinha 2% de negros na universidade. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso que tu vai falar. Cara, quando tu chegou, existia aquela situação dos caras olharem atravessado pro cotista? Então, mano, pra ter uma noção, minha primeira semana de aula na URGS, quando eu entrei, tem um restaurante universitário que todo mundo que estuda e trabalha come lá, né? E eu estava na fila e esperando ali pra comer, o segurança veio e me tirou da fila. Caralho, vai. E ele achou que eu estava lá pra roubar, pra vender bala, que tinha organizado que vendia. Eles perseguiam, faziam qualquer coisa, menos estudar, cara. Porque não era comum. Que ano era isso, cara? 2009. Porra! Olha aí, cara. Não era comum. E imagina, na época, assim, hoje eu conto sempre essa história, que me perguntam como era, entendeu? Aconteceu isso comigo, minha primeira semana de aula. Eu digo, talvez, se eu não tivesse o apoio que eu tinha da minha família, né? Ou até mesmo a visão da militância, na época, quando eu não teria nem vontade, né? Sim. Porque os caras vão lá, tiram de tanto negócio, pagam um vale ali na frente de todo mundo. De todo mundo, de toda situação de... Vexatória mesmo, né? Pro cara que tá querendo ir num restaurante universitário. Isso é uma situação, mas tinha várias outras. Tinha umas placas que eles botavam dentro da universidade, o pessoal que era contra as cotas, que dizia, vá, cuidado, agora tu não pode deixar tua mochila dentro do restaurante. Caralho, velho, sério? Mas quem fazia isso? Os alunos? Cara, é que tinha um movimento forte na URMIS contra as cotas, né? Caralho. Em 2007, por aí, os caras picharam ali no centro, na João Pessoa, escreveram ali no muro da parada de ônibus, né? Lugar de negros na cozinha do RU. Caralho, né? Escreveram isso? Complicado. Tiveu um movimento forte na universidade, o contrário. E nessa parada, como é que tu foi, cara? Aí não tinha, aí eu já, óbvio, já tava com todas as ideias na cabeça, né? De militância, de movimento negro, eu sempre fui no movimento negro. Sim. Então, quando eu comecei a ver militância ali dentro, até, pra ela parar na tona do samba, na cultura popular, mesmo que já era parte da minha vida, eu sempre me engajei direto no movimento negro. E aí, com essa visão, cotas, etc. Então, quando eu entrei na URGS, eu acabei ali me tornando uma das referências de liderança, né? Em defesa da política de cotas lá dentro, né? Pra gente consolidar a política de cotas. Tiveu, óbvio, vem até o encontro isso. Na verdade, dentro da URGS, por um preconceito que tu sofreu... Da situação que tava no momento. Então, eu, a minha irmã, era da URGS, inclusive, que é uma grande militante também, minha irmã, é dirigente política do PSOL hoje, tem toda uma caminhada. Ela tava na universidade também, tinha entrado ali junto comigo. E outras pessoas que estavam ali, nós começamos a organizar, a gente montou um primeiro grupo de estudantes negros da URGS. Tiveu um encontro de negros da URGS. Na época, juntamos 50 pessoas ali dentro da universidade. E dentro da universidade? Mas montamos, começamos, foi dali que foi vindo. E da minha geração, aquela ali, de gente negra dentro da universidade, hoje, infelizmente, eu posso citar várias pessoas que são lideranças no que estão fazendo. Tem a Dinamara, por exemplo, a Dinamara, tem todo um trabalho de finanças, de... Não sei o que é, já ouviu falar, gente. Tem trabalho de educação financeira com pessoas negras de periferia. Tava naquele contexto. Tem o Alisson Amara, que trabalhou com psicologia, voltado pra pessoas negras. Tem o Maurício, que hoje de manhã tava no Bom Dia Rio Grande, falando sobre a história dos indígenas aqui na cidade de Porto Alegre, que é daquela geração também. Toda uma rapaziada que se envolveu no movimento naquele momento e que hoje tá firme. A Karen era daquela época, a vereadora Karen. Sim, sim. Também entrou no París, junto com a gente nesse processo. Várias outras pessoas. Porque ou a gente se posicionava e tomava um partido na situação pra firmar a bandeira, ou os caras iam passar por cima da gente. Era isso que a gente fazia essa pergunta. Qual era o contexto? O contexto era, tipo assim, de tentar resistir, ou de tentar uma coisa maior do que resistência. Levantar a bandeira e ir pra cima deles. Cara, a gente foi pra cima. Vou dizer a real. Porque o que que acontece? Aprovaram as cotas na URGS por cinco anos. Isso aí começou em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Então, a gente foi se preparando pra fazer uma guerra em 2012 pelas cotas. Desde que eu entrei até ali, era essa a nossa parada. Em 2012, eu fui eleito pro Conselho Universitário, que é como se fosse o parlamento. A Câmara dos Deputados da URGS. Tem professor, tem os estudantes e tem os servidores, os trabalhadores da universidade. E ali a gente fez toda a defesa das cotas. Nós falamos, meu, vamos pra cima, vamos, nossa linha tem que aumentar. Nós fizemos todos os estudos pra provar que tava dando certo, como que tava popularizando a universidade, sabe? Fizemos todo um movimento pra ampliar. E na ocasião, a URGS negou. Eu disse, não, vamos ampliar, vamos manter assim como tá, beleza. Aí, isso foi em junho de 2012. Em agosto, foi aprovada a lei no Congresso Nacional, que botou os 50% de cotas em todas as universidades do Brasil. Que era o que a gente tava propondo aqui, sem ter contato com a lei. Nós não sabíamos que tinha essa lei. Tava fazendo por nós mesmo. Fazendo o alcoólico de vocês. Por nós, independente. Nós fomos até surpreendidos quando veio o negócio. Não tinha uma conexão direta com o que tava acontecendo lá no Congresso. Era mais nós por aqui. Mas essa era a nossa visão. Então, era já um contexto diferente. Porque tu tava ali com gente da universidade, mas que era da periferia. Então, por exemplo, nós fomos trazendo a cultura pra dentro da universidade. Nós fizemos feijoada com roda de samba dentro da URGS. Tá ligado? Sarau de poesia, no estilo do papo ético, no bagulho assim, dentro da universidade. Só pra trazer a cultura pra dentro. Eu tô te entendendo, mas só pra ficar claro, assim. Isso nunca tinha acontecido na história da faculdade. Jamais. Que loucura, cara. Jamais. Assim, desse jeito. E daí a gente começa a pensar, claro, eu falo muito, eu vivo no meio dos negros. E é um orgulho pra mim, cara. Minha cultura, o que eu defendo é a cultura negra. Mas realmente, cara, tu não consegue... Eu, como branco, eu não consigo ter noção disso, porque eu não passo na pele, cara. Porque pra mim chega a ser surreal isso aí, galera. Nós estamos falando de dois mil e o quê? Dois mil e onze. Olha aí. Dois mil e doze. Agora, nós vamos fazer dez anos que a gente montou, que tinha um encontro de negros em 2010, por aí, que a gente organizou. Aí, em 2012, a gente criou um grupo, que era Negração. E a primeira ação do grupo, duas grandes ações que a gente teve. Foi indo... Desfile de Farroupilha, levando uma faixa, há dez anos atrás, em 2012, escrito Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. Lá atrás. E isso foi a primeira ação, 20 de setembro. Aí, em outubro, a gente começou a fazer um sambaral, que era uma festa, tinha uma roda de samba, na verdade, tinha um sarau, e depois tinha uma roda de samba, e todo um baile black dentro da universidade. Faz dez anos. Inclusive, agora, se tudo der certo, no dia 20 de setembro de 2022, nós vamos fazer uma comemoração, juntamos um grupo fundador do coletivo, que iremos fazer ali no Largo Zumbi dos Palmares, dez anos, né, do coletivo Negração, fazer uma grande roda de samba, fazer um festejo ali. Mas isso era uma coisa que não existia. Eu quero trazer também aqui para a mesa, né, o proprietário do bar, o cara, ele vai sentar aqui conosco depois, para a gente trocar essa ideia. Eu quero entrar na parte, quando chegou, da situação do vereador, do vereador, né, cara, aquela que mexeu muito, foi forte para a gente, daqui foi muito forte, né, Rafael, quando aquela, pô, aquela, teve uma foto com vocês que dali foi do caralho, velho. Entendeu? Para nós, para nós, negros, foi forte para caralho. Tá ligado? Até porque eu também venho, trabalho com a situação política, né, E eu sei como é que é a situação e você sabe melhor do que eu. Então, cara, por isso que eu quero entrar nessa fase, trazendo também aqui para a mesa, né, o Cássio, já que com a gente, né, Cássio, oi de Cássio, é o proprietário que manda na parada toda aqui, é o homem, do Dona Maria, Bar Cultural, né, ou tem o Marcelão lá, grande Marcelão. Boa produção! Ah, não, tá, a gente combinou aquilo, né, Marcelão? Tá, a gente não vai falar. E aí, Rafael? Cara, antes de passar para o Cássio aqui, eu queria fazer uma pergunta para o Matheus que eu acho que tem bastante relevância. A questão, eu vi que teve uma parada aí da questão do hino do Rio Grande do Sul, onde tu entrou, de cabeça, posso dizer assim, um dos cabeças liderando essa posição aí, da questão do hino ser racista, né? O que tu poderia dizer para nós o que aconteceu nessa época, o que pode acontecer, se vai cair essa frase, como é que está essa situação aí? Pois é, isso aí foi um questionamento que nós fizemos na cultura do Rio Grande do Sul, né? Tem muita gente que diz que, ah, não é muito importante, tem tanta coisa acontecendo, por que vocês vão debater isso? Porque a gente está cuidando, obviamente, das questões emergenciais da população, né? Tem um projeto, tem uma iniciativa, estamos na batalha pelo básico aí, que é o que o povo precisa no momento. Mas a cultura é fundamental, a cultura é alimento também para nós, né? Aqui a gente está entre pessoas que valorizam a cultura. Então é um debate importante. Porque no Rio Grande do Sul, infelizmente, o papel do negro, ele foi apagado na história oficial, né? E a frase do hino que nós criticamos, o povo que não tem virtude acaba por ser escravo, ela tem a ver com a história, né? Da Guerra dos Farrapos, por que os negros lutaram na guerra, foram parte importante disso. Os franceiros negros, né? Os franceiros negros, que sobre a promessa de liberdade, então, entraram no conflito, por que foi apresentada uma possibilidade de... Lutar liberto. Num desfecho, né? Positivo da guerra, a liberdade vai vir. Não foi o que aconteceu. Houve uma traição, houve um massacre, que foi o massacre de Morogos. E tudo isso parece que não aconteceu na história do Rio Grande do Sul, né? O negócio estava ali, por muito tempo, secundarizado, ninguém contava essa história, o tema que ficou ali, apagado. E a crítica ao hino, ela já é algo que o movimento negro faz aí há no mínimo umas cinco décadas. No mínimo. O movimento negro, através do Oliveira Silveira, poeta, que, enfim, pensava muito essa coisa do negro no Rio Grande do Sul, criou uma estrofa alternativa, né? Sem mudar a melodia, porque mudar a melodia do hino é mais complicado do que mudar a letra. A letra do hino do Rio Grande do Sul já foi modificada duas vezes. E o Oliveira queria que fosse uma terceira, que era, em vez de povo que não tem virtude, acaba por ser escravo, ser ovo que é lança e virtude, aclava que é verde escravo. Então, lança os lanceiros, né? Virtude. Exato. E essa discussão nunca avançou muito, né? Não chegou a avançar. Não chegou a avançar. No movimento era algo que acontecia já. Sim, sim. Mas eu digo uma questão política mesmo. Na casa, ela nunca avançou muito. Tanto que, há dez anos atrás, a gente levou o povo que não tem virtude, acaba por escravizar uma faixa para o desfile Farroupilha. Passamos no desfile junto com o CTG, dos lanceiros negros, com todo o grupo de dança aí do Mário Terra, que é o parceiro clínico do Carvalho. Foi o Mário Terra. Estava fazendo uma intervenção lá no dia, e a gente passou junto com o pessoal. E começamos esse movimento dentro da universidade também. Porque, o que que aconteceu? A turma começou a ficar sentada no hino do Rio Grande do Sul, na formatura. E aí, era um, começou com um estudante negro, o Horácio, da arquitetura, foi o primeiro que eu vi fazendo isso. Começou a circular no Facebook, na internet. O Horácio. Mais gente começou a fazer. É um cara que também tem que ter, tem que dar alguns aplausos, né? O Horácio, o parceiro nosso. Mais gente começou a fazer. Aí, o que que aconteceu? Quando eu me formei, em 2017, eu me formei em História. tinha 60 estudantes se formando. Só 5 eram negros. Uns 50 ficaram assentados. Porra! O que quer dizer? Uns brancos compraram a barra dentro da URGS. E aí, naquele ano, a universidade parou de tocar o hino. Parou. Porra! Tá ligado? Eu fico sem palavras. Então, assim, foi tudo que eu acredito. Tá errado? É um orgulho que, tipo assim, a gente, quando foi ali no dia da posse, como todo mundo foi estudante contista da URGS, eu, a Karen, a Dayana, a Bruna, a Laura, todo mundo tem essa história em comum. Que não é por acaso, porque eu sempre digo, a universidade, ela sempre foi um espaço que formou as endereças políticas do país. Só que os negros nunca estiveram na universidade. Nunca chegaram lá, né? Então, nós chegamos na universidade e não à toa formamos uma bancada negra, porque tu tá ali, tu tá aí, tu tá caindo, né? E tá caindo de madura, na real, né? Tão precisando, né? Claro. Tem o acesso a conhecimento, tem uma formação, é mais fácil tu entender a política e ir pra dentro. Então, agora chegou a nossa vez também. Tem a ver com a cota. Se não tivesse cota, eu digo, não teria bancada negra. Sim. A cota uniu a parada, né? Tá ligado? É importante. Então, assim, só se olhamos, eu nem sabia que eu tô caindo no Rio de Sul, na posse, tava lá de boa. Tocou o hino, mas a gente se olhou, e falou, vou ficar sentado, a gente tem que ficar sentado, A vida inteira, sentado. Aí veio uma vereadora que é ligada aí ao que tem de mais conservador hoje na política do Rio Grande do Sul, é da Brigada Militar, e veio um discurso, nos dá um enquadro, né? Ah, porque, opa, falta de disciplina, não sei o que, não tal. Aí eu fui lá e respondi, né? Me lembro até hoje do que eu falei, eu falei, olha, vocês até então não estavam acostumados a ter vereadores negros aqui dentro, a partir de agora vocês vão ter que se acostumar, e nós não somos obrigados a contar o hino que diz que o nosso povo foi escravizado porque não tem virtude. Nós acreditamos em outra parada, como não sei o que, aí virou, o debate no Rio Grande do Sul, e eu acho que o resultado foi bom, porque em todo lugar que eu vou do estado, as pessoas discutem o tema, os caras me contam que lá no interior do distrito mais logístico, lá do norte do estado, as pessoas estavam conversando sobre a questão, porque nunca tinham parado para analisar dessa forma, e muita gente viu sentido na parada. E tu vê que o povo hoje tem muito orgulho do hino, né, cara? Tipo, a gente vê no estado de futebol e o povo cantando, canto mais e tal, não sei lá. É. Então, tipo, tu conseguiu botar aquela pulga atrás da orelha, né? Conseguiram... Porque realmente passa a desaparecer por muita gente. Não teria que mudar, eu sempre digo, a última mudança do Rio Grande do Sul foi retirar uma frase que fazia menção lá aos romanos, aos gregos, porque não teria a ver com a cultura do Rio Grande do Sul. Se o único povo do território brasileiro que foi escravizado é o povo negro, que hoje o número do sul é mais de 1,2 milhões de pessoas, por que a gente não pode fazer uma mudança simples na parada? Não quero mudar todo o hino, uma mudança simples para que o povo negro também se sinta mais representado na cultura... Mas dentro da câmera, Matheus, dentro da câmera os vereadores... Eles compraram essa ideia? Não, claro que não. É? Não. Ó, vou te dizer, os da direita não compraram e alguns até da esquerda têm dúvidas se tem que comprar ou não tem que comprar ou deixam mais os negros debatendo o tema. Eu acho, assim, uma sacanagem para não dizer que os caras estão com a cabeça quadrada ali, entendeu? Porque, ó, a Austrália tem menos de 2% de população indígena no país e eles mudaram o hino para incluir os indígenas, os aborígenes de lá no hino. Certo? O Rio do Sul tem quase 20% de negros, por que nós não poderíamos fazer o mesmo? Nos Estados Unidos o que tem de mais comum aí, nos últimos anos, é mudança de símbolo, de cidade, estátua que é dever organizar. É para que o povo está discutindo isso. Não, e tipo, tudo evolui, né, cara? Por que que é uma coisa? Isso aí é uma evolução, como eu disse, mas é uma questão de evoluir o próprio povo, digamos. É o que eu digo, uma cultura, para ela servir ao povo, ela tem que unir o povo. Eu frequentava o acampamento de farropilha. Eu digo frequentava porque esse ano eu estou pensando em ser um voo ou um voo, porque com o nosso movimento aí, começaram a ter ameaças, né, gente que não quer debater e partir para a violência contra nós. Foi um estado de morte por causa da discussão do hino. Certo? a gente dizendo ah, vou te correr de rênio, se eu vou isso, blá 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 blá. Então, esse ano eu não sei se eu vou, mas eu sempre frequentava. Porque o rolê de comunidade em Porto Alegre passava para o acampamento de farropilha. Nós já recebemos convite para gostar esse ano, tá ligado? Inclusive da galera negra que falou, tem que ir. Então, talvez a gente vai, entendeu? Caramba, eu acho que tem que ir, velho. Eu acho que tem que ir. Nós vamos juntos, nós vamos juntos, já ficou, gente já, quando vê, nós vamos juntos. o arrasta-pé dele é violento. Matheus, satisfação imensa de ter aqui. É nóis. Um orgulho do Ana Maria de ter aqui. Tá? Satisfação conhecer o espaço aqui. Tá, pode ser. Que bom, cara, que bom. Cara, a gente estava nesse papo aqui agora, tu citou, até como exemplo, de mudanças que tiveram em outras partes do mundo, para agregar, para incluir, para quebrar paradigmas. Eu vou te fazer uma questão seguinte, nós tivemos, por exemplo, aquele caso do George Floyd lá, e que desencadeou um movimento, né, de Vidas Negras Importa. Cara, nós vivemos um cotidiano aqui muito mais violento, com o nosso povo negro. O que que falta para ter uma primavera aqui? Porque o brasileiro se importe realmente, como a gente vê em outros lugares, com essa violência, com essa desigualdade, com esse racismo estrutural que nós temos que desconstruir todos os dias, o que que falta para a coisa realmente mudar, para ter um avanço mesmo, um sentimento mais progressista aqui, na tua visão? Eu acho que a gente já conseguiu avançar bastante nas relações raciais aqui no Brasil nos últimos anos. Essa parada, assim, eu pego um universo ali, que é a universidade, que é um ambiente diferente, né, e, enfim, nós nunca acessamos, a gente passou a acessar, muita coisa a gente transformou ali dentro. E eu acho que é um legado da nossa geração, porque todo mundo tem que ter o direito de estudar em uma universidade. e fico feliz que hoje, gente da periferia, da minha família, hoje, os meus primos, muita gente entrou na universidade pelas cotas ou pelo ProUni. Mudou bastante coisa. Só de nós ter hoje uma maioria de negros no Brasil que se auto-declara negra, já é uma diferença, porque o Brasil sempre foi um país de maioria negra, mas as pessoas tinham vergonha de dizer que eram negros. Hoje isso mudou. Nós vamos ter um censo agora, em 2022, que eu não tenho dúvida que vai reafirmar a maioria negra que existe no nosso país. então está diferente a visão sobre as relações raciais no Brasil. Vou te dar mais exemplos. Hoje, os livros mais vendidos do país são de autores negros. Pega a Dixabila Ribeiro, falando sobre feminismo. O Jefferson Tenor, que mora aqui em Porto Alegre, é carioca, mas é daqui, mora aqui, está aí ganhando o prêmio nacional com os livros dele sobre racismo. Qual é o podcast mais ouvido do Brasil? pode ouvir o Pó de Bá, mas depois vai lá, curte o do Mano, do Mano Brown. É, exatamente. Tem um camarada negro que está lá produzindo ideia, ouvindo, discutindo coisa. As músicas mais ouvidas no Brasil são de pessoas negras. Isso aí, há 10, 15 anos atrás, não era assim. Sim. Então, nós avançamos no espaço, no conjunto da sociedade. Qual o problema? O Brasil tem uma estrutura de violência maior do que qualquer outro país. E quando eu estou falando de violência, é toda a situação de insegurança pública que a gente vive, muito difícil, que atinge a gente, mas também de repressão. Sim, uma violência que parte, inclusive, de quem deveria nos proteger. Parte muitas vezes da polícia. Ó, vou te dizer da minha experiência de vida. Quando que eu parei para, tipo assim, ir a fundo nessa parada do porquê que aqui não é tão foda que nem nos Estados Unidos quando morro um cara negro. Exato. Quando a polícia assassinou o meu primo. Há 7 anos atrás, o meu primo foi assassinado com um tiro a queima-roupa pela polícia na cidade de Camacuã, saindo de uma festa. Deu ali uma discussão na frente da festa. O cara foi apartar um conflito com uma 12 e deu um tiro nas costas dele com uma 12. Uma espingarda. Certo? Isso foi numa sexta-feira à noite. No sábado, nós fomos lá para a cidade. Infelizmente, ele não resistiu e no domingo nós enterramos ele e nós fomos fazer um protesto. E quando a gente foi fazer o protesto, a situação ali era de revolta total da minha família, dos amigos, de muita gente da cidade. Toda razão. E, cara, do outro lado era a repressão. Era, tipo assim, a polícia, as pessoas posicionadas ali para defender a ideia, para dizer que o cara tinha achado que a bala era de borracha, que isso, que aquilo, não sei o quê e tudo mais. Então, tipo assim, a estrutura toda aqui do nosso país, ela está formada para oprimir o negro, mesmo quando tem uma história de violência. É muita repressão. Só um pouquinho do perder. Um ente querido está fazendo uma... Não pode nem protestar. Certo? A gente tem que desconstruir muita coisa ainda, né, Matheus? antes de ter a empatia de todos, né? Porque não é verdade que só o negro nos Estados Unidos se revolta. O negro no Brasil se revolta também. Claro. Lá, a relação das forças que reprimem os protestos é completamente diferente do Brasil. Claro. Completamente diferente. E eu digo isso por essa experiência que eu vivi, por muita coisa que a gente sabe que passa nas comunidades com os nossos, e por também ser um cara que é de movimento social. Eu já fui perseguido politicamente pela polícia. Eu passei oito anos respondendo o processo que me acusavam de formação de organização criminosa. Tô ligado. Por lá atrás, em 2013, a gente ter feito as manifestações contra o aumento da passagem. Eu lembro disso, né? Então, assim, a gente denunciou um esquema que estava errado em Porto Alegre, 30 anos sem licitação do transporte, e os caras disseram que a gente era criminoso. E a polícia invadiu minha casa, eu fui perseguido na rua por inúmeras vezes por policiais, virou uma situação comum na minha vida, né? As abordagens, mas não era abordagem que todo homem negro ou de periferia sofre, era abordagem para discutir política comigo, certo? Ah, por que que tu defende isso? Por que que isso? Por que que aquilo usa a polícia direto na minha situação e eu vivi isso? Certo? Sendo uma liderança. Então, o cara tem que pensar, no Brasil, o cara tem que pensar 10 mil vezes para levantar a voz, tá ligado? Esse é o problema daqui do nosso país. Mas é isso que eles querem, tá ligado? Infelizmente, né, Matheus? A companheira Marielle é um exemplo disso, né? Infelizmente, infelizmente. É, tem muitas outras ainda. que nós estamos falando. Ou o que está acontecendo com nós aqui, bancada negra, nesse momento. Exatamente. Eu fui ameaçado de morte no ano passado, várias vezes. Como assim, pai? Várias vezes. Nós recebemos ameaça de morte de pessoas que não conseguem ver a gente ocupando o espaço de poder e que, infelizmente, uma parte da investigação já avançou, já começou a identificar. Nós temos grupos neonazistas que atuam nas células que estão nos ameaçando. Eu vou fazer um gancho disso que você está falando de 10 zébos. A gente não tinha ainda, Matheus, feito nenhum evento aqui ainda, tá? Estávamos em obras ainda aqui, fazendo coisas pesadas. Só que, quando nós entramos na fase de acabamentos, uma das primeiras coisas que eu fiz questão de deixar pronto é aquela imagem maravilhosa daquela negra que tem lá na frente da parede, onde sai da cabeça dela livro, cultura, música. Como nós temos um portão muito grande aqui que tem frestas, dois dias depois que aquele desenho estava pronto lá e que alguém conseguia ver da rua, porque é um desenho imenso, apareceu uma suástica desenhada aqui no meu portão. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. É uma parada que as pessoas acham que não existe mais, mas a realidade do sul do Brasil é de ter centenas de grupos que defendem o não-nazismo aqui, mano. Matheus, em cima de isso que tu falou a respeito das ameaças, enfim, né? Semana passada saiu uma notícia, e aí eu vou te perguntar até para saber o teu posicionamento com relação a isso. Saiu uma notícia que a Câmara de Vereadores estava colocando uma espécie de vidros, como se fosse uma redoma de vidros para proteger os vereadores. E aquilo, a notícia segue meio atravessada e aquilo juro até uma coisa meio antipática por parte da população. Primeiro, eu quero te escutar a tua opinião a respeito disso, porque a justificativa que nós escutamos do presidente da Câmara, o Denis Sequim, é que foi um pedido para proteger a bancada negra. O que você pensa em relação a isso? Qual é exatamente a verdade com relação a essa posição aí? Não teve pedido nenhum da bancada negra para botar muro na galeria da Câmara. Na verdade, a gente fez várias pedidas para garantir a segurança para a gente poder trabalhar. Perfeito. Porque é isso, nós estamos sendo ameaçados. Não é a realidade de todos os vereadores da Câmara viver o que eu vivenciei em 2021. Quase todo mês do ano eu estava em delegacia ou relatando situação de ameaça contra mim ou dando depoimento ou colaborando com a investigação. Sabe, os outros vereadores não viveram isso. Só que viveu foi os vereadores negros. Então, a gente precisa de garantias do Estado para ter mais proteção para nós. E a Câmara de Vereadores nós sempre exigimos. Tem que melhorar a segurança porque teve uma invasão na Câmara no ano passado de grupos que tinham ali integrantes neonazistas que tentaram nos ameaçar, que levaram a suástica para dentro da Câmara. Certo? Então, precisa melhorar a segurança da casa. O que a gente exigiu? Ações que trabalhassem nesse sentido desde plano de segurança orgânica. É como se fala, né? Ou seja, uma visão estratégica do que precisa para quem seja ameaçado aqui dentro. Para entrar na Câmara. Quem nunca foi na Câmara, tu entra na Câmara e tu não dá direto no plenário. O plenário é um lugar que tem dentro da Câmara. Então, se tu garante a segurança na entrada ou na organização para saber que todo mundo que está ali está bem intencionado, tem uma motivação para estar ali, passa por um detector de metal que, infelizmente, eu não queria que estivesse lá dentro, mas hoje precisa ter porque tem gente que diz que vai entrar armada lá para, enfim, atentar contra a nossa vida. Então, tem que ter um detector de metal, passa por todas as questões. O plenário está ali, ele é mais um ambiente. Só que, o que acontece? quem vai no plenário da Câmara tradicionalmente é quem vai protestar para garantir mais direito. É os cobradores que foram lá para protestar para que continuasse tendo emprestado. Era eu que ia lá protestar na Câmara para defender o passe livre. a meia-passagem dos estudantes, coisa do tipo. Quando eu era estudante, eu fazia isso. Então, incomoda muitos vereadores que não gostam de protesto, não gostam de conservadores. Então, tem ali uma relação direta entre a galeria e a tribuna. E aí, eles botaram um vidro que realmente separa o povo da discussão política na cidade. É um absurdo. Eles não fizeram uma boa parte das coisas que a gente pediu para fazer para garantir a nossa segurança para a gente trabalhar. não fizeram e botaram esse vidro. Está ligado? Eles queriam. Isso é uma mesa tipática. Há anos, eles queriam fazer. Sim, botaram. Aí, usaram a situação de ameaça que a gente vive para fazer algo que nós nunca nos indicamos. Porque, se tem uma coisa boa na bancada negra, hoje, é as pessoas que vêm e dizem para mim, Matheus, eu nunca acompanho a política e hoje eu acompanho porque eu te vejo logo e me sinto representado. Perfeito. Eu estou te seguindo nas redes sociais, eu vejo tudo o que tu faz, eu estou me informando sobre a política porque, pela primeira vez, nós estamos lá e eu quero saber o que nós estamos fazendo lá. É a voz, né, cara? É a nossa conexão direta com a população. Então, nós nunca tivemos medo de povo. Exatamente. Não é? Exatamente. Nós vemos o povo. Quem pisa no barra é vocês, falando pisados. Quem pisa no barra é vocês. Quem está nas comunidades, quem está ali na confissão. Aproveitando, aproveitando essa questão toda e já pegando um gancho que a gente sabe que está no carnaval também, né? A gente... Vamos falar de carnaval, né, pô? Vamos falar de carnaval. A gente é do carnaval e a gente sabe que tu foi a intimista da Imperatriz, que tu já disse em outras escolas. Mas, aproveitando que a gente está nesse gancho político aí, usando o carnaval, tem um grupo de WhatsApp que a gente participa, que estava rolando aí um projeto que foi votado pelos vereadores sobre a construção do Porto Seco. E daí, deu uma reviravolta no grupo. Todo mundo dizendo, olha aí, pá, que a gente conseguiu articular e tal, o nosso lado. E daí, eu peguei para olhar, comecei a ver que não era bem isso, daí eu comecei a fazer algumas perguntas e daí tu respondeu, veio um áudio, um áudio teu nesse grupo, comentando sobre a questão do Porto Seco. Então, eu queria saber, nós queríamos saber, como é que está essa situação, como é que, o que aconteceu nessa questão do Porto Seco, porque até então, falaram que estava aprovado o projeto para a construção do Porto Seco, mas que o projeto não dizia que ia construir o Porto Seco. como é que é isso? Na verdade, a prefeitura mandou um projeto para vender várias áreas no entorno do Porto Seco, porque toda aquela região, ela está sofrendo mudanças. A pista do aeroporto ampliou, então, o Porto Alegre vai começar a receber mais avião cargueiro e Porto Seco é isso, é um lugar ali onde tem toda uma série de depósitos, distribuidoras, etc. Então, querem mais área para construir ali empresas que cumprem esse tipo de função. E tem algumas áreas do entorno do Porto Seco, do Complexo Cultural, que eles decidiram vender para esse objetivo. Na justificativa do projeto, eles citaram a construção do Complexo Cultural, só que não havia nada na lei. o texto da lei dizendo vai construir o Porto Seco. Não tinha nada nesse sentido. O que eu fiz? Eu, normalmente, me posiciono contra a venda do patrimônio público, porque eu tenho visto a Prefeitura vender muita coisa só para demanda empresarial, para construir prédio e não dar nenhum retorno para o social. A contrapartida não vem. Não existe. Para a saúde, nós temos mais de 6 mil crianças que não têm vaga em creche em Porto Alegre, nós estamos com dificuldade de atendimento de saúde, assistência social. Nós estamos com quase 200 mil pessoas em Porto Alegre em situação de extrema pobreza, então tinha que ter muito mais CRAS, CRES, toda a situação. Não estou vendo essa contrapartida. Voto contra a venda do patrimônio público, porque eu acho que o patrimônio público tem que servir para o povo. Nesse caso, o que eu fiz? Bom, se for para construir o Porto Seco, eu vou votar a favor. Aí fui lá e escrevi uma emenda, que é um instrumento que o vereador tem para qualificar um projeto, ou para tirar coisas que não interessam nesse caso, era para botar um elemento a mais. Para colocar dentro do projeto a construção, garantir a construção. Era simples, a emenda só dizia o valor das vendas dos terrenos vai ser destinado para a construção do Porto Seco. Porto Seco, tu diz o complexo cultural do Porto Seco. O complexo cultural do Porto Seco. que é só para atender o interesse empresarial que não vai garantir a construção. Aí quiseram vender a ideia que tu era contra a construção do Porto Seco, isso? Isso. Foi mais ou menos o que chegou no grupo. A questão é essa. Porque aí falaram, ah, mas está na justificativa, a justificativa não tem valor de lei. O que está na lei é os textos da lei, artigo número 1, artigo número 2, artigo número 3. Isso aí não estava lá. Foi o que a gente tentou botar, eles não quiseram. e aí teve gente... Na verdade ali é a má vontade com o carnaval mesmo. Tu veja isso, Matheus? Eu enxergo. Infelizmente, o carnaval, qual é a cultura que o poder público construiu com o carnaval? É de ficar fazendo um acordo de mesa de bar. Pô, a gente adora uma mesa de bar, né? Estamos aqui nesse clima. Estamos em uma. Discutindo, conversando. Mas uma coisa é o seguinte, né? É, uma coisa é uma coisa. Não vamos estragar as tinhas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vou dar um exemplo. 20 de setembro, festejo de famobilhas. Como é que é organizado? Tem uma comissão que tem um representante da Câmara de Vereadores, outro da Prefeitura, representantes do movimento tradicionalista gaúcho, de várias entidades, de pessoas que estão envolvidas na organização do evento. Tudo isso é legalizado, tem lei que regula isso. É assim que se organiza. E o carnaval como é organizado? Ah, vai o político X, conversa uma coisa com o presidente de uma escola. Conversa com a coisa com o presidente de uma liga. Fala uma coisa para o outro. E aí vira uma briga assim, né? Leva de um lado para o outro. Cada um quer ter um acordinho, quer ter uma conversa melhor do que a outra. E a gente não organiza a cultura da maneira como tem que ser. Então, o que eu disse nessa situação é o seguinte, eu não quero que a cultura popular com o carnaval sobreviva com o acordo de boca. Eu quero que sobreviva com lei, com um bagulho de bom prazo. Tem que estar no papel. Com a seriedade que merece, né, Matheus? De acordo de boca, se fosse para fazer, eu não virava vereador. Exatamente. Entregado? Então, essa foi a conversa daquela situação ali. E me diz uma coisa, cara, a nível de futuro do carnaval, assim, tu acha que dá para tentar construir alguma coisa via Câmara de Vereadores? Nós já fizemos, já, Rafael, algo que nunca tinha acontecido na história da Câmara. Nós organizamos uma frente parlamentar em defesa do carnaval, fizemos ela acontecer, e articulamos a destinação de recursos para o carnaval que a Câmara nunca tinha feito antes. Teve um milhão e meio de reais, mais ou menos, que foi destinado para a produção do evento carnaval esse ano, diretamente. Um quarto desse valor veio de dentro da Câmara. Foi o dinheiro que a gente articulou para que o evento acontecesse. Então, eu acho que a Câmara pode continuar fazendo isso. Nesse ano, inclusive, eu já dei minha opinião, acho que nós temos que destinar novamente esse recurso de venda parlamentar, mas temos que trabalhar mais a contrapartida das escolas com a população de Porto Alegre, certo? Que tenha a ver com o projeto social, com a garantia do investimento na cidade mesmo, né? A cadeia ativa do carnaval, dessa forma como ela vai se organizar. Isso é uma coisa importante. Eu acho que foi um debate do bem que eu vi, eu não me lembro o nome do vereador. Se eu falar o nome, eu vou estar mentindo. Mas ele disse que... Ah, isso daí que fizeram foi uma questão da bancada negra, não foi da... Não. Isso foi... Porque se batesse no meu gabinete, eu ia ajudar. Até é importante dar um espaço para responder essa questão. Ok? Porque... Onde que aconteceu essa fala? Foi na semana do carnaval, nós fizemos uma audiência na Câmara para discutir os direitos do consumidor no carnaval. Que eu acho uma ponta justa. Sabe por quê? Exato, exato. Foi isso aí mesmo. Eu digo sempre, eu nunca entrei numa escola de São Paulo para pedir voto. E não fiz a minha campanha, fui o quinto vereador para me votar de Porto Alegre, foi quase 10 mil votos. Certo? E não fiz a minha campanha com nenhum dirigente do carnaval de Porto Alegre. Então, eu não tenho compromisso direto com a direção do carnaval de Porto Alegre. Eu tenho compromisso com o público do carnaval que é onde eu me inseri sempre. Com a cultura. Eu sou com a cultura. Eu sou da cultura do carnaval. Eu sou do público do carnaval. Eu sou otimista. Essas pessoas que não têm necessariamente uma voz direta ali. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho justo que se debata o direito do consumidor do carnaval. Eu fui os três dias para o Porto Seco. Comprei um camarote. Levei minha mãe lá. Era dia das mães, né? Levei minha mãe lá no domingo. Levei minha tia. Estava minha esposa, minha família, tudo mais. Eu fiquei digno de saber o direito que tu tem. E aí nós fizemos essa audiência na semana. Um vereador lá no fim da audiência disse Ah, mas não pediram recurso para mim. E aí começaram a usar essa informação no meio do carnaval para dizer que a gente teria só tirado o recurso de nós e não teria pedido para os outros. Isso não é verdade. O diálogo para o investimento no carnaval de 2022 em Porto Alegre foi feito com todos os vereadores da Câmara. Todos. Nós discutimos com o secretário Castro Gildo, que é secretário de articulação, que tem intervenção junto ao carnaval, que ia ter emendas parlamentares, que a gente queria que os vereadores colocassem a discussão. Eu discuti com o líder do governo do ano passado, que era o Indendril Sequin, que hoje é presidente da Câmara, sobre os investimentos que aconteceram. Então, todas as bancadas tiveram a opção de escolher se investir no carnaval ou se não iam investir. E investiam quem quis investir. Quem quis investir. Foi isso que aconteceu. E ali, de repente, ele quis... Não, quis falar a coisa, mas eu me impressiono como que, mesmo a gente fazendo esse esforço para o carnaval e sem pedir nada em troca, eu não quero pedir nada em troca para ninguém, eu quero ver a cultura acontecendo, as pessoas pegam uma informação errada e saem disseminando, saem criticando quem está fazendo a parada. Então, assim, é um problema da cultura, porque eu não vou deixar de lutar pelo carnaval. Só que a relação com muitas pessoas que estão ali à frente do processo é difícil, porque o pessoal acaba, às vezes, sendo meio desleal mesmo. Vou dizer as coisas como são. Sim, são meio desleal. tirando essa deslealdade e deixando-o de lado, tu acha que também falta um pouco de consciência, de classe, de consciência, de organização para o pessoal do carnaval, no sentido, muitas vezes, de escolhas de alguns representantes que depois viram as costas? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre como o carnaval chegou até aqui. Eu tenho uma leitura. Certo. Na minha opinião, o carnaval em Porto Alegre sempre foi vítima de preconceito. Perfeito, também acho. Vítima de preconceito. Perfeito. certo? O carnaval é no centro, é lindo, tu vê os desfiles no centro. Descida da Borges, né? Tu vê ali, uma escola amanhecendo na beira do rio, ali, na beira do rio, no paredo, no fundo, o sol nascendo, tipo, o bagulho dentro da cidade, isso é bonito demais. ali no Parque Farropilha, ele vai me pegar, não tem noção. Começou. E era bom, hein? Eu fui feliz, pai. Saiu dali por quê? Preconceito, abaixo assinado de morador, dizendo que era baderna, três dias do ano. Três dias. Só três dias. Com a promessa, né, Matheus, que seria um complexo cultural de todos os desfiles, eu sei, porque na época, eu me lembro, todos os desfiles de Porto Alegre seriam lá no Porto Seco. Eu tô esperando até agora o 20 de setembro pisar lá e o 7 de setembro pisar lá, porque até agora eles não pisaram lá. Exatamente. Eles continuam numa área bem localizada, com a avenida fechada, com o apoio disso, daquilo, e o carnaval foi jogado lá e todos os anos tem que lutar pra poder fazer desfile. Exato. Então, assim, passou a sobreviver nesse período, ó, entregaram os barracões, que é um negócio bonito, né, que bem cuidado, pode ter uma utilidade muito boa. Fizeram ali o início do complexo, só que ele foi sempre sobrevivendo com o dinheiro público. Aí, aconteceu o que aconteceu na gestão anterior da prefeitura, tu vê, hoje, quem são os empresários de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul que investem no carnaval? Eu não sei por que que não investem. Eu não conheço, mas eu acho que tem. Quem são? E vai dizer que não tem público do carnaval para os empresários investirem? Olha quantas pessoas tinham na descida da Borja esse ano. É verdade, estava cheio. Que evento em Porto Alegre reuniu tanta gente quanto na descida da Borja. É verdade, é verdade. Vamos perguntar pra isso. então não vem me dizer que é por questão econômica que o cara não está investindo no carnaval, porque tem meio de girar a economia ali muito, eu acho que continua sendo por preconceito. Qual é a dificuldade de fazer dentro do Porto Seco uma logística ali para brigada militar, um posto de saúde, sei lá, da vida. Da vida. Da vida. Qual é a dificuldade? Por que isso? Aquela comunidade ali precisa de assistência social, não tem ali no entorno que dê conta de tudo, precisa de educação infantil, precisa de posição, precisa do projeto original, pode ser. Exato. E fazer trabalho, precisa fazer só o que foi prometido, né? Claro, eu morava ali, eu saí dali faz cinco anos, morava naquele entorno, eu conheço bem a região, eu sei o que acontece ali e realmente é muito carente disso, não tem nada. Tipo, acredito que boa vontade com a prefeitura não é difícil de fazer. Ali está um espaço para fazer. Vou dar só um exemplo, tá? A prefeitura de Porto Alegre devolveu no ano passado, ou seja, não gastou mais de 700 milhões de recurso público. O orçamento total do exército de Porto Alegre é 10 bilhões de reais. Por que isso não tem falta de projeto? Por quê? Aí que a gente pergunta, por que não fez o investimento lá? Ou em outra, estrutura social da cidade, mas lá está precisando. Está precisando. E é todo o tema, movimenta todas as comunidades de Porto Alegre e Porto Seco. Movimenta Arrestinga, movimenta... Telo Norte. Movimenta Pinheiro. O Gudi faz projeto lá com Israel, cara, eles estão dando cobertor no inverno, tem gente precisando de cobertor, ali, no entorno. Tem gente que precisa de roupa, precisa de comida, e por que tu não pode, o que custa fazer alguma coisa para aquele povo ali? É complicado, cara. E é por quê? Porque eu acredito, daí, claro, a gente não pode botar preconceito, é uma vontade, é uma vontade com aquele povo lá, cara. Não, é que aí, assim, ó, aí falta mesmo isso, organização, nossa. Tipo assim, como assim, organização? Um movimento maior, o Gudi, de força. Não, eu acho que assim, ó, o que eu enxergo, eu penso o seguinte, ó, o Carnaval é um movimento diverso, certo? Não vai ter uma opinião única no Carnaval. Não é isso que a gente quer que exista. Mas, nós precisávamos ter um projeto, um programa, o que a gente quer para o Carnaval nos próximos 10 anos em Porto Alegre. Eu não acho impossível que a gente chegue numa ideia comum. Eu enxergo o Carnaval como parte da cultura negra, certo? E as pessoas têm que voltar a se apropriar do ambiente do Carnaval. Então, assim, já fui criticado, inclusive, por me posicionar, às vezes, em disputas internas, assim, de escola de samba. no caso, recentemente, a disputa na Imperatriz, eu me posicionei, porque, enfim, faço parte da comunidade, do entorno que atua, enfim, porque a proposta simples da disputa que estava em questão era a comunidade tem que participar. Simples. É um programa mínimo. Como é que uma escola de comunidade vai ter dificuldade de envolver a comunidade? Tem que reverter isso. só esse tema que me motiva a me posicionar. Certo? Enfim, não vou nem entrar no mérito da questão, mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu acho que as escolas estão carentes de participação. Certo? Eu também acho. E elas são um espaço que pode promover muito mais do que a cultura. Do Carnaval em si, do evento, ela promove a educação. Claro. Eu disse para vocês, por exemplo, do trabalho da minha esposa, a Vitória, ela fez todo um estudo lá na Faculdade de Educação sobre como as baterias de escola de samba cumprem o papel educacional que muitas vezes as escolas não cumprem. Aonde isso, perdão, você não fez isso? Na URGS. Ah, que massa, cara. O mestrado dela na educação fez sobre isso. A família dela toda veio do Carnaval. Então, por que a gente não conecta? Nós temos dificuldade de educação em todos os lugares. Por que a gente não conecta a rede municipal de ensino de Porto Alegre com as escolas de samba para que a gente tenha os jovens ali dentro fazendo um contraturno, fazendo iniciativas diversas e qualificando o seu processo educacional através da actividade. até porque, né? Até porque, né? Até porque, né? É muito certo isso. Até porque, só um parêntese, isso tem tudo a ver, inclusive, com a história das escolas de samba, né? Porque o nome escola de samba vem exatamente para acabar preconceito. Lá atrás, quando os pais diziam, tipo, ah, o que é que tu quer nesse lugar? Vai estudar. E aí colocaram o nome de escola antes, escola de samba, para mostrar que eles se fazem cultura, eles ensinam. É tudo que você vê. tem, óbvio, todo o viés empresarial. Eu trabalho muito, não é? Minha área, vou falar do social, vou falar de educação, vou falar de assistência, vou falar de saúde, etc. Tem a parte empresarial do carnaval, que eu respeito, acho que tem que acontecer também. Mas uma coisa tem que conectar com a outra. Então, eu sou o defensor de mais participação dentro do ambiente das escolas. Certo? E eu acho que se a gente tiver isso, nós vamos conseguir se comunicar mais com as comunidades, com as pessoas que fazem a cultura acontecer e podemos, a partir daí, ter um plano comum também para sair do brete que nós estamos hoje. Se ficar só encastelado nos pequenos grupos... Assim como está, não dá, né, Matheus? Eu acho que a gente vai ter mais dificuldade, porque a gente perde até o poder de barganha. Tá ligado? A gente perde o poder de barganha. Sim. Tem que falar para o povo que vai na decisão da Borges lá, alguém tem que pegar o microfone lá e tem que dizer a dificuldade que o carnaval passa para se organizar, entendeu? Porque não pode ter 20 mil na Borges e 2 mil no Porto Seco. Menos até. E lutar para ter os 2 mil? É, Budir? Não, é complicado. É bem complicado. É que tem vários fatores, né? O carnaval, a gente sabe, né? Hoje o carnaval, ele precisa muito, sim, da ajuda do poder público. Muito. É essencial essa situação do aporte que o poder público passa. Mas também, a gente precisa também mais do engajamento do povo carnaval que perdeu a credibilidade do carnaval. O povo carnavalesco, né, Tubino? Ele, os caras, tem gente que... Eu acho que o carnavalesco, além da credibilidade, tem também, o Matheus estava falando da questão da organização, e tem muita gente que não quer ouvir o carnaval mais, cara, porque já sofreu o pênalti. Exatamente. É parecido com o discrédito que muita gente tem nos políticos. Perfeito. Perfeito. Eu faço a samarologia sem. Muito parecido. Muito parecido. A gente está aqui com o vereador, né, e dentro, que tramita dentro da Câmara de Vereadores, quando os caras falam do carnaval, os caras... É pouco, os caras... Acontece isso, cara. A verdade é essa. Né? Mas também o próprio carnavalesco, ele... Putz, cara, a gente vai... É o que eu falo, assim, cara. Desculpa, né, eu me meter. Mas eu já falei para muitos presidentes, já. Então eu tenho... Posso falar com liberdade. Unidade, cara. Enquanto eles não tiver a unidade deles mesmos, não tem como ter unidade em qualquer outro lugar, cara. Tipo, tu vai chegar para debater com duas ligas. Cara, tem que ter unidade, cara. Tem que estar todo mundo fazendo... Tem que fazer o que eles fizeram na URGS. Se juntaram neles ali e levantaram a bandeira e foram para cima, cara. É simples. E a unidade, tem que ter um projeto comum. Eu respeito todos os presidentes de escola. Acho que todo mundo que botou o Carnaval na Avenida esse ano sofreu para fazer. Porra, os caras... Não, é verdade. Se esforçou, merece o nosso respeito. Vai despedado. Vai despedado. Foi bonito. Mas o Carnaval é mais que isso, né, cara? Exato. Só que a gente tem que ter projeto. Aí, nessa discussão política, tem que se valorizar. Nós tivemos uma vitória em 2022, eu acho que tivemos. O Carnaval foi bom, foi legal, foi bem organizado. as escolas estão todas de parabéns. Todas. O Carnaval sustentou. Tá legal. Nós estamos num patamar muito abaixo ainda de 2016. 2010 foi um espetáculo. Vou falar de 2016 quando a última vez que a minha escola foi campeã. gente, eu busquei. Eu estava na avenida, inclusive. Em termos de estrutura, a gente está muito atrás daquele período. Como é que a gente volta até lá? Porque não dá para ser, ah, foi melhor que 2020. Mas 2020 foi foda, né? Sim, sim, foi. 2020 foi um negócio que nunca, não era para ter acontecido daquele jeito. Não, foi complicado. Foi da resistência. Não, da resistência foi melhor que 2020, vou dizer. 2019, né? É, 2019 foi da resistência. Esse carnaval foi muito bom. Cara, por que que eu te digo isso? Porque para mim o carnaval de 2019, cara, eu, que 2018 não teve, né? Foi 2018 que não teve. Então, aquilo ali foi o cara que... Foi o cara que bateu o pulo lá, né? Não teve, né? É, o cara que gosta do carnaval, que dali foi doloroso para o carnavalesco, entendeu? Então, o Rafael, que não gosta daqui, eu chamo ele de Rafael, é tubino porque ele faz samba em todo o Brasil, vereador. Tu é cantor e eu tenho... Eu sou a samba dele. Ah? Até a compositora. Eu ia falar no início, não sei por que que eu não falei que eu era fã capaz que eu era fã. Ah, tu tá de sacanagem. Cara, tu tá de sacanagem. O que é a compositora que tem um samba? Agora é. Pensa a compositora e eu ganhei um samba. Ah, meu. Aí o homem, o homem. A calesa aí. Olha aí. Sou a cara do morro, a cheia do meu povo. O que é? Os guardiões da... Já é... Já é... Não ganhei. Tá, vamos lá. O produtor fica me olhando. Ah, eu vou tirar. Então, cara, a gente que... O Rafael que faz todo o Brasil aí samba, tem... Às vezes, as pessoas não acreditam o nosso amor que a gente tem pelo Carnaval, cara. Entendeu? E tem muita gente... Aí tu encontra o Cássio, que é parado no Carnaval. Entendeu? Tem toda essa parada aqui. E aí, o 2019, eu acho que eu estava dentro desse gancho. Cara, quando eu vi aqueles caras chegar com a cadeirinha de braço. Eu fui de cadeirinha em 2019. Cara, foi foda. Aproveitando... Aproveitando esse teu gancho, pelo menos dava para o cara entrar com um colherzinho ali. Porra! Com o atão. Eu tava com o quê? Mas tu era aquela tela do cooler, aquela do play? Conversando com o Vini Machado uma vez. Não vou te dizer qual é o Carnaval que foi, mas eu me lembro de eu e ele estar junto. A gente se abraçar. Foi um ano que deu uma reviravolta, cara. Que ia ter o Carnaval e cancelar o acesso e o outro dia... Foi. Então foi. Que nós estava naquela... Quando vê, o meu vai ter. E daí o Vini Machado é um cara também que é Rio, São Paulo. Ah, o Vini Machado. E o cara, mas a gente se olhou e a gente falou a mesma coisa. Eu tenho que trazer o Vini Machado. O Vini me deu um bombom na vida dele. Ele tava dando pras mães, né? É. Te apoiando. Ele me deu um bombom. A gente se abraçou e na real se emocionamos os dois ali. E eu tipo, meu, a gente vive Rio, vive São Paulo, mas o nosso é o nosso, cara. É o nosso. O nosso é o nosso, Tá ligado? Tipo, é um bombom que é surreal. É na verdade. Tem várias emoções fora, mas eu não sei de aqui que é outra. É, o nosso é o nosso, é que ali me pega muito. Eu, pô, o meu império, né? Que na verdade, até pra passar pro público, né? O império, a escola da Zona Norte, do vereador. Ah, pera aí a Zona Norte. Aí, aí, briga. Sabe? Cara, o que que tu vê no futuro do Carnaval? O que que tu acha ali? O que que tu, que tá dentro da situação pública? O que que tu vê? O que que... Aonde que a gente pode buscar, né? A... Essa organização, esse aporte financeiro, né? Pra... Por que que nós voltar naqueles auros tempos? Ó, da parte do poder público, eu acho que tem que retomar, retomar uma perspectiva de investimento público no Carnaval. Não é verdade que não tem dinheiro pra investir no Carnaval. Tem dinheiro. Tem... Tá sobrando dinheiro, eu falei pra vocês já aqui, no ano passado, a Prefeitura devolveu milhões de reais, poderia ter investido no Carnaval, não investiu porque não quis. Então, precisa ser projeto da cidade de Porto Alegre a retomada do desenvolvimento do Carnaval. Visto como uma cultura que vai pra além do evento, que movimenta a economia da cidade, que pode interferir na educação, que pode atuar em conjunto com a assistência social, que tem um papel muito além de uma simples festa. Perfeito. Se Porto Alegre enxerga dessa forma, vai ter retorno. Olha o que aconteceu em São Paulo esse ano. A Prefeitura de São Paulo investiu cerca de nove bilhões de reais no Carnaval. Sabe quanto é que foi o retorno dos desfiles? Quinze. Foi maior. O dinheiro voltou e teve lucro. porque o evento aconteceu, o evento atraiu pessoas, o evento movimentou o turismo. Então, Porto Alegre precisa retomar uma perspectiva de investimento num evento que não pode ser só relegado ao poder público, na iniciativa privada. O poder público tem que ter responsabilidade, porque é um evento diferente. Se ele volta para o feriado, aí é outro debate. Sim, é outro debate. Na estrutura do Carnaval, nós estamos falando de um evento de três dias, que tem um desfile, inclusive, das campeãs uma semana depois, que parte de semanas de ensaio, que movimenta um negócio contínuo. Então, não existe possibilidade de organizar nenhum grande evento sem apoio do poder público. Esse ano foi o primeiro ano que a Festa da Uva teve prejuízo. Nós estamos falando de uma festa que é organizada por grandes empresários do Estado do Rio Grande do Sul. E a avaliação desses grandes empresários é que o prejuízo ocorreu porque foi o ano em que o poder público menos investiu. Então, não existe grande evento sem investimento do poder público. A gente tem que retomar. Só uma dúvida. Isso daí pode ser colocado em lei porque, tipo, já está na lei. Mas a gente fica à mercê do outro. Mas já está na lei. O que está exatamente escrito lá, Matheusinho? Na lei, que é a lei aprovada em 1990, de autoridade de Lamar Machado. Mas essa lei o batedor de bumbo não... Essa lei diz que a prefeitura de Porto Alegre tem que garantir a infraestrutura e as condições para organização do evento. Essa lei deveria ser cumprida. E se não foi, cobra de quem? O que acontece? Olha, nós já propusemos para as escolas de samba, para as entidades da sociedade civil que entrem com, enfim, ações judiciais que questionem por que a prefeitura não está fazendo isso. Mas isso não ocorre, enfim, por opções políticas, né? Sim, não, sabemos dessa forma. Eu acho que deveria ser questionado de maneira mais dura. Porque se está na lei, cara, é que eu me lembro na época falaram, não, mas não é lei, o cara é lei isso aí? Não, está na lei. Está na lei. E daí não foi cumprida uma lei. Dá parte do poder público, eu acho isso. Porto Alegre, como todo, poderia ter um grande carnaval. Aí eu não estou falando só do carnaval das escolas de samba, que é um elemento importante, para mim é a essência e é o que nos movimentam que a gente gosta. Pode ter um bloco de rua. Claro, pode ter um bloco de rua. Por que que Porto Alegre não tem um grande circuito de bloco? Eu me lembro bem porque eu vivi a rua nessa época, vivi alguns blocos, inclusive. Em 2012, 2012, começou a movimentar alguns blocos que hoje tem notoriedade na cidade de Porto Alegre. Ao mesmo tempo que essa cena acontecia em todo o Brasil. Não tinha carnaval em Belo Horizonte há 10 anos atrás. Hoje tem bloco. Hoje tem o maior carnaval do Brasil. Não tinha carnaval de bloco de rua em São Paulo há 10 anos atrás. Hoje tem. E Porto Alegre ficou para trás. Porto Alegre podia estar na linha de frente disso. Em São Paulo é milhões e milhões de pessoas. Na linha de frente. Porto Alegre não quis desenvolver o carnaval de rua no período do carnaval. O poder público de Porto Alegre não quis. Isso aí é dinheiro que a gente perde. porque ia movimentar o hotel. Sim, com certeza. Ia gerar emprego ia movimentar todo o comércio. Isso aí é comprovado que vem retorno, né, Matheus? Isso aí é comprovado que vem retorno. Isso aí não tem o que discutir. O poder público de Porto Alegre não quis desenvolver o carnaval. Uma das maiores atochadas que eu vi na minha vida foi nessa época do batedor de pum lá que ele disse que as pessoas tinham que escolher se queriam dinheiro no carnaval ou na saúde e educação. É surreal. Como se fosse a mesma pasta como se fosse todo... Sim, tudo tranquilo como se fosse a mesma coisa. Cara, isso aí tira. E tem vários que entram nesse papo. Não, só esse ano a Prefeitura de Porto Alegre devolveu o dinheiro da educação. Devolveu o dinheiro de tudo que ela lá. Não investiu. Então, assim, isso aí entra com a conversa. Mas eu acho que tem que mudar do poder público que eu desejo não só para a Câmara de Vereadores mas para a Prefeitura para o Governo do Estado que o poder público mude a visão que tem sobre a cultura e pense que aquilo ali realmente é um elemento da vida das pessoas e que pode fazer um bem para a sociedade como um todo. Pode movimentar a economia. Pode transformar a realidade. Fazendo o gancho já do Porto Seco no próximo dia 21 lá do Complexo Cultural do Porto Seco vai ter mais uma ação o vereador com vários segmentos do Carnaval que a gente já vem fazendo há um bom tempo. Que ali entregas de marmitas doações pessoas que não têm em torno do complexo então dia 21 a partir do meio dia a gente vai estar lá no Complexo Cultural do Porto Seco arrecadando cobertores kit gene que a gente é muito importante quem está vendo esse vídeo de levar lá no Complexo Cultural do Porto Seco lá no Barracão dos Bambas da Aldia a gente vai estar lá fazendo essa ação do bem do Carnaval de Porto Alegre. eu quero saber essa situação agora que o senhor vem de como deputado é isso que a ideia é essa mas estamos com o projeto de expandir o que está sendo já a experiência da bancada negra para o Rio Grande do Sul então vamos concorrer para o deputado estadual nossa ideia é acabar com uma situação que existe hoje na Assembleia que nós temos 55 deputados e não há nenhum homem uma mulher negra nenhum hoje o Rio Grande do Sul é um estado com mais de 1 milhão e 200 mil negros e não tem nenhum representante negro a nível estadual eu acho que em 2022 a gente tem condição de superar essa situação de eleger uma bancada negra como nós fizemos em Porto Alegre mas agora a nível estadual essa é a nossa ideia nós queremos levar a agenda do povo negro da cultura vou dizer para vocês temos um carnaval eu tenho viajado para várias cidades e nós estamos o carnaval está em tudo que é o lugar do Rio Grande eu fui lá em Arroio Grande quase na fronteira com Uruguai cidade com 22 mil habitantes cheguei numa reunião vamos debater política o tema central do povo era o carnaval estava ali dirigente das escolas a cidade a gente sabia que tinha carnaval em Arroio Grande e Pelotas tem e tu vai para Cruz Alta que é no norte tem tu vai para Uruguaiana que é uma fronteira com Uruguaiana tem tu vai para Alegre tem então está todo o estado são coisas que a gente precisa está discutindo também na cultura popular e obviamente dos temas que são centrais para o nosso povo nós temos debatido muito foi parte dos projetos principais que a gente teve na câmara política de combate à fome na cidade de Porto Alegre Rio Grande do Sul hoje tem mais de um milhão de pessoas que estão vivendo situações de insegurança alimentar e é uma agenda política que a gente não vê sendo debatida pelos políticos do nosso estado então tem vários temas que nós queremos que tenham agora visibilidade representatividade que o Rio Grande do Sul possa mudar para avançar nas relações raciais que existem aqui no nosso estado nós precisamos ter a nossa representação forte na política e esse é o nosso objetivo nessa eleição agora em 2022 essa vivência de estar lá dentro depois de eleito para ti o que que tu considera num balanço aí mais positivo mais negativo eu acho que quem quer entrar na política institucional né que quer ser representante da população seja na câmara na assembleia na câmara dos deputados ou outros cargos tem que ter um preparo já em saber o que que é esse ambiente certo eu não tinha uma expectativa de que ali na câmara eu ia ser recebido de braços abertos com todo mundo ia encontrar um ambiente de solidariedade de pessoas realmente interessadas em sua maioria em entender os problemas da população e resolver eles eu não tinha essa visão eu sei que ali dentro infelizmente a maior parte dos representantes hoje estão respondendo a interesses corporativos não representam o povo né não estão conectados diretamente com as suas comunidades com a população no geral respondem muitas vezes a quem paga a banda escolha a música né naquele papo e tu vai olhar hoje quem financiou uma boa parte dos políticos são grandes construtoras grandes empresários certo depois tem aquele voto lá né depois lá dentro a gente vê a câmara muitas vezes votando coisas que são contra a população então eu não tinha uma ilusão de que ali ia ser tudo mil maravilhos eu sabia que ia ser bem difícil eu sabia que ia enfrentar mais ou menos então eu acho que nesse momento o meu balanço ele é positivo até agora porque a nossa atuação ela está voltada para as comunidades ela está voltada para o povo negro e eu estou vendo o retorno desse segmento observando o que a gente faz sentindo representado pelas iniciativas que a gente tem construído e botando fé no nosso trabalho então isso que a gente precisa despertar de novo o interesse das pessoas na política para que elas participem para que elas interviam para que elas sejam sujeitas a mudança essa é a parada número um que a gente está construindo parabéns bacana a gente só tem a agradecer um cara que tem uma história rica uma história que representa tanto porra desde que começou a contar da tua mãe contar a tua história de ir fora que a gente conversou muito bacana a gente só tem que agradecer aqui tu vem aqui conversar com a gente aqui no espaço Dona Maria dentro do pó de bar colocou um papo muito 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 rico vereador sem palavras satisfação eu só tenho a agradecer a vocês que eu faço que eu faço as minhas palavras e quero colocar um ponto a mais que me surpreendeu demais a tua humildade teu jeito de ser desde quando tu chegou trocando pô cara quando tu me abraçou ali no começo tu ficou olhando no meu olho isso daí eu já vi que tu é de verdade já deu pra ver que tu é de verdade tu ficou olhando dentro do meu olho e o meu tudo certo então cara agradecer como o Budi falou mas porém ressaltar a tua humildade eu acredito que tu tá onde tu tá hoje tu vai chegar se Deus quiser mais além é sempre isso aí o pé no barro como a gente fala da questão da humildade e deixa uma palavra aí pro pessoal pra agradecer as palavras de verdade mas Dubino Cassis satisfação conhecer o espaço foi a primeira coisa que eu falei o Budi sabe quando eu entrei eu fiquei assim porra onde é que nós estamos mano tipo num lugar diferente uma parada que eu acho que nosso povo tem que conhecer tem que se conectar porque aqui a gente já se sente já bem recebido e parabenizar a iniciativa do programa a gente precisa ter mais espaço de comunicação aí que transmita as nossas ideias que a gente possa conhecer mais a fundo alguns debates as pessoas que estão à frente seja do carnaval da política de outros ambientes da cultura e essa caminhada que vocês estão construindo aí ela é fundamental pra nós então agradeço muito o convite estou honrado de estar aqui poder conversar com vocês o Sandoz já tinha trocado uma ideia no início do ano nos debates do bem exatamente que enfim rendeu bastante coisa até hoje tem gente que me fala naquele debate do bem isso aquilo é isso aí não tem então vamos lá e o Rafael já falei também acompanha os sambas aí sempre eu fiquei de louco eu fiquei louco eu me mato eu vou conectar a gente é isso aí mesmo agradecer de verdade produção todo mundo alô produção então é isso aí cara pode par é isso é resenha aqui a gente não tem meio papo a gente fala mesmo a gente conversa a gente expressa o sentimento com as pessoas que a gente traz aqui independente enfim só temos que agradecer mais um pod bar resenha de bar aqui no espaço cultural dona Maria valeu galera e até a próxima pod bar todos todas as pessoas todas as pessoas